Vamos decorar esse negócio pro Natal, porque já tá chegando e até agora não tem um enfeite pendurado. Provavelmente se vocês viram algum vídeo aí que foi postado nos dias anteriores com decoração de Natal, saibam que foi completamente improvisado apenas para aquele vídeo, porque por enquanto ainda estamos assim de decoração de Natal. Zero. Então eu já separei as minhas coisinhas que eu vou usar e não tem nada de novo na decoração pra esse ano, como teve na decoração de Halloween, que eu comprei umas coisinhas diferentes. Mas é a mesma decoração do ano passado, mas o ambiente está diferente, então eu não sei como que eu vou fazer ainda, porque obviamente que eu não tenho decoração pra tudo e eu quero focar nos espaços que eu gravo. Então provavelmente eu vou fazer essa decoração no espaço que eu gravo primeiro e depois os enfeites que sobrar eu vou espalhando pelo resto dos cantinhos, só pra não ficar muito concentrado em um lugar só, ficar mais distribuído. E assim, pra todo lugar que eu olhar, ter um pouquinho de decoração de Natal. Então, antes de começar a decorar, na verdade, eu tô enrolando as semanas porque eu queria limpar os livros. Mas não vai rolar, porque é muito livro pra limpar e eu tô com preguiça e eu tenho muita coisa pra ler, tenho muito vídeo pra gravar, enfim, não ia dar pra limpar os livros agora. Vou deixar pra limpar depois, quando eu tirar a decoração de Natal, aí eu faço uma faxina de começo de ano. Então antes de arrumar a decoração, eu preciso consertar umas luzinhas de LED que estão aqui, que elas estão soltando. Então eu vou pegar aquela fita que gruda até a alma da parede e vou colar elas, só uns pedacinhos assim, não precisa de muito também, porque senão pra tirar vai ser um sufoco. Mas eu vou arrumar, colocar as luzinhas no lugar, até porque as luzes são vermelhas e acho que vai combinar com esse clima de Natal, então quando eu quiser um clima assim, mais natalino mesmo, é só acender as luzinhas e elas vão estar coladinhas no lugar delas. Então vamos começar, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Já deixa o seu like se você gosta dessa época e vamos começar, né? Porque assim, tá começando a chover. E eu não sei o que isso tem a ver, mas eu tô com medo da iluminação ficar ruim. Então vamos começar. Já tô aqui posicionada com a fita e com a tesoura e eu vou ter que tirar os livros pra poder conseguir arrumar. Se bem que aqui eu acho que eu nem preciso tirar, mas vocês não vão ver nada, né? Mas olha só, aqui a gente tem a fita e ela tá descolando, tipo, muito em alguns lugares. Então ela tá até meio presa aqui. O que eu vou fazer é tentar colar isso de volta. E aí 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 Luizinhas no lugar Eu já suei o suficiente pra esse vídeo E vamos começar a decorar E vamos começar a decorar Pro Natal de fato Toda a decoração de Natal que eu tenho Tá nessa caixa Então aqui a gente tem Essa estrela Que é o que? Um topo de árvore Tem o árvore? Não Esse ano Não farei árvore de livros Porque Não tô afim da bagunça que isso faz Então Isso aqui não será O topo da árvore de livros Vou ter que arranjar outra finalidade pra essa estrela Daí aqui temos Algumas pinhas Bolas de Natal Temos essas bengalas Flocos de neve E esses dois soldadinhos Como eu falei Eu vou decorar primeiro esse pedaço Que é o cenário Dos vídeos E depois Eu espalho pelo resto Também tenho esses negócios aqui E tenho essas luzinhas de bolinha Que eu não sei onde eu vou colocar Mas eu pretendo colocar por aqui também Pra fazer o fundo dos vídeos Eu também tenho pisca-pisca vermelho Que eu comprei Quando eu fui pra São Paulo Só que A voltagem dele é diferente daqui E é muito difícil De ficar conectando E arranjando um monte de tomada Então Não vai rolar pisca-pisca vermelho Já bastam os LEDs Vou colocar só essas bolinhas brancas Que eu não sei onde eu vou colocar Vamos lá. 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 Peguei esses livros aqui, ó. E eu acho que eu vou colocar eles aqui na mesinha que tem do lado da poltrona. E vou tentar fazer uma mini árvore, entendeu? Simbólico. Assim, não vai ser nada demais. Só porque esses livros, eles ficam lá do outro lado. Então, a bagunça não vai ficar tão aparente. Não vai ficar um vazio gigante aqui nas prateleiras. Vai ser mais fácil de arrumar depois. Então, eu vou tentar fazer uma árvore só com esses livros aqui. E vai ficar bem pequenininha, mas vamos ver se vai dar certo. E aí, eu vou fazer uma árvore só com as minhas quebrou, né? E aí, eu vou fazer uma árvore só com as minhas quebrou, né? E aí, eu vou fazer uma árvore só com as minhas quebrou. E aí, eu vou fazer uma árvore só com as minhas quebrou. Árvore montada. Até que ficou num tamanho bom, assim. Tipo, se eu sentar ali na poltrona, provavelmente ela vai aparecer ali do meu ladinho nos vídeos. Ela não vai aparecer toda, mas vai aparecer um pedaço. E eu tentei colocar uns livros mais altos aqui na base pra deixar ela um pouquinho mais alta, não ficar tão pequenininha também. E eu fiz uma árvore de três bases. Então, você forma um triângulo com os livros. E aí, vai intercalando. Aí, depois você vai colocando dois até ficar só um. E aí, eles vão girando, assim. Não sei explicar direito. Mas é isso. Árvore montada. Falei que não ia ter e teve. Agora, vamos colocar esses enfeites aqui. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.